Oi, vocês podiam me ajudar? Posso. O padre mandou pra mim ontem esse vídeo via WhatsApp. Só que eu não tô sabendo abrir. Você podia me ajudar? Eu nem sei. Ai. Meu Deus do céu. Fui o pai. Esse vídeo nós fizemos ontem à noite. Mas é um filho da p***. E não me falou que tava gravando. Ai, meu Deus do céu. E agora, se o bispo souber, eu tô ferrada. Ele morre de ciúme. Ai. Meu Deus do céu. Meu, né? Escure. Isso se eu te tiver na internet. Porque agora ele pode fazer qualquer coisa. Meu Deus do céu. Tô ferrada. Meu Deus do céu. Tô ferrada. O que que eu faço? Mas tava bom. Eu gostei.